Olá amigos, aqui é o Gerleison da Eletronauts, trazendo mais um vídeo para vocês sobre técnicas de soldagem SMD. Então, estou aqui comigo com algumas ferramentas que eu utilizo para fazer soldagens. Aqui do lado tem a estaçãozinha que eu uso, o Yashun 880A. Então galera, é o seguinte, passei um tempinho para gravar este vídeo, eu lancei o primeiro vídeo e vamos ver se a gente consegue dar a conclusão àquele treinamento de soldagem SMD. Aí você deve estar se perguntando, cara tu usa papel higiênico para fazer soldagem? Não, depois eu vou mostrar para vocês a utilização deste papel. Primeiramente, vou apresentar aqui alguns materiais. Aqui temos a nossa pinça vácuo. Você vê, ela tem um furinho e tem um balão dentro. Quando eu aperto esse balão, ele é comprimido. Se eu tapar esse furinho aqui, o balão não consegue puxar o ar, então gera uma sucção. Então, é uma pinça chamada pinça vácuo. Se eu pegar aqui um componente, eu vou colocar lá, apertei o botão, vou soltar um pouquinho ele, criou o vácuo. Tá ok? Então, eu coloco, olha o meu dedo lá, eu soltei um pouquinho, criou o vácuo. Então, a função dela é para remover, principalmente, componentes como esse, como o Super I.O. Beleza? Temos aqui uma pinçazinha. Você vê uma pinça da ponta fina. É importante ter uma pinçazinha assim, porque a gente vai trabalhar com componentes bem pequenos. Mas, temos o sugador, para sugar a solda. Temos aí a solda, de chumbo mesmo, carretelzinho. Aí vai de sua escolha. Essa daqui, eu não tenho muita preferência por solda, ok? Mas, vai de gosto para gosto. Essa daqui, eu compro aleatoriamente, porque, particularmente, eu não tenho um gosto. Aqui, uma pasta de solda. Muita gente reclama, ah, não pode usar pasta de solda em soldagem de placa-mãe de notebook. Pode, galera, pode. O que não pode, é jogar isso debaixo de um BGA, ou fazer o trabalho na placa e não limpar. Aí, não pode mesmo, não. Aqui, eu tenho a minha fita Captain. Muda muito a pronúncia, eu falo Captain. Mas, tem a galera que fala diferente. Essa fita aqui, aguenta altas temperaturas. Caso você queira isolar certos componentes, você isola com ela. Ou então, com uma fitinha de alumínio, como essa. Não é uma fita normal, que nem aquela que você coloca no ar-condicionado, para isolar. Essa daqui é uma fita que é realmente alumínio. E aguenta também uma temperatura bem alta, evitando desgastar os componentes tão abaixo dela. Aqui, temos a nossa malha de soldadora. Essa malhazinha aqui, ela é utilizada. Não sei se eu vou conseguir dar um zoom. Tá aí, ó. Ela tem uma capilaridade. Então, quando você aquece a ponta do ferro de solda em cima dela e coloca sobre um excesso de solda, ou sobre as perninhas de um componente, como um super-I.O. Ela vai sugar o excesso de solda, tirando aquele curto que está fechado. Então, temos aqui o álcool isopropílico. O álcool isopropílico, você compra ele aonde? Em lojas de eletrônica. Você também compra ele nessas casas de agropecuária, que vendem matéria química, material químico. Aqui em Teresina, por exemplo, eu compro esse litro de álcool por R$23,00 na casa dos criadores. Lá, eles vendem material, tanto material para criadores, quanto também material químico, como essências, essas coisas. Estou fazendo propaganda aqui da galera. Mas, enfim. Existem outros lugares, como lojas de eletrônicos, que vão vender também o álcool isopropílico. Caso na sua cidade não tenha, no Mercado Livre também vende. Eu não sei como eles fazem o envio. Deve vir bem embalado, porque o material é inflamável, como o álcool. Não sei se é possível fazer o envio. Mas, enfim. No Mercado Livre tem uma galera também que vende os galões lá de 5 litros. Ou galões como esses daqui. Beleza? E aqui ao lado, eu tenho a minha estação de ar quente. Tenho um ferro de solda. Está sujo, galera. Porque esse daqui é usado diariamente. Eu tenho duas dessas. Na verdade, eu tenho três. A outra está quebrada. Eu tenho que ajeitar ela depois. Ferro de solda eu uso aqui. De 40 watts. E a estação eu uso nessa configuração aqui. Eu sempre deixo ela na vazão 5 e no 400. Às vezes eu aumento um pouquinho. Caso o componente esteja com a solda muito velha. Eu aumento um pouquinho. Mas, normalmente, é essa a configuração que eu deixo. A temperatura de 400 e a vazão do ar 5. Ah, isso fica em 400 graus? Não, galera. Não fica em 400 graus. Fica em uma temperatura bem mais baixa do que 400 graus. Mas, eu não sei precisar quanto. Mas, é uma temperatura um pouco superior à temperatura de fusão. Porque é uma temperatura... Porque é o que acontece. Vou voltar aqui. Se eu deixo nessa temperatura aqui e mudo aqui, quanto mais eu desço aqui, mais alto essa temperatura vai chegar. Tanto é que se eu fizer isso e deixar isso aqui topado, eu vou queimar a minha estação. Porque a temperatura vai ficar tão alta que as resistências vão queimar. E o contrário também acontece. Se eu deixar nessa vazão e for aumentando, por exemplo, até aqui topar, vai acontecer isso. É a mesma coisa de eu estar lá nos 150 graus, por exemplo. Porque a vazão do ar vai ser grande e a temperatura da resistência vai permanecer a mesma. Ou seja, vai esfriar a resistência. Não vai ser tão quente quanto tiver aqui no 5. Então, aqui vai estar uma vazão de, creio eu, cerca de 250 graus a temperatura. Essa combinação de vazão do ar 5 e temperatura 400. Mas, claro, que se eu deixar bem aqui assim, vai estar uma temperatura em 400 ou até mais. Ou vai queimar a resistência. Então, normalmente, eu deixo na vazão 5 e no 400. Como você pode fazer um teste para saber se está na temperatura legal ou não? Simples, galera. Você pega um pedaço de solda e coloca na frente da estação. Então, você vai regulando até você encontrar uma vazão legal de ar e uma temperatura também legal para dessoldar. Ou melhor, para fazer com que aquele pedaço de solda entre em estado de fusão. Quando aquela solda entrar em estado de fusão, você vai ver qual é a temperatura mais próxima para ela entrar nesse estado. Então, você vai botar ali próximo àquela temperatura. Aí, depois, você testa na placa-mãe se o componente sai. Se estiver demorando muito para sair, você aumenta mais um pouquinho. Porque você vai ver aqui nas gravações que não é um tempo muito demorado. Então, vai depender aí da sua estação, a configuração. Mas, a temperatura de fusão da solda é de 228 graus. Da LED-free e da solda comum é 187 graus. Então, claro que, por exemplo, 250 graus vai dessoldar. Tranquilamente. Mas, sempre tem que ter cuidado com essas temperaturas para não agredir demais a placa. Tá ok? Então, essa configuração que eu coloco aqui, ela é legal porque ela não agride a placa. A placa não fica manchada. Não queima, como muitas estações fazem. A galera colocando a temperatura tão alta que acaba queimando a placa. Isso é muito ruim. Você entrega a placa, a placa está feia, está queimada, está literalmente carbonizada. Não é legal. Ok? Então, vocês vão ver aqui que essa configuração é uma configuração bacaninha que dá para trabalhar legal. Vou colocar agora a câmera no suporte e vamos passar aqui para algumas práticas. Então, vamos lá, né galera? Estamos aqui com a placa posicionada. Eu vou mostrar para vocês como fazer a ressolda desses capacitorzinhos aqui. Então, primeiramente, eu pego um pouquinho de pasta na ponta da pinça. Vou ligar aqui a minha estação. E vou derreter um pouquinho essa pasta aqui. Os componentes. Você vai ver aí como vai ser. Então, vamos supor que a gente vai trocar esses componentes. Então, eu vou vendo se está soltando. Sem forçar, vou fazendo esse testezinho, de leve. Tem uma galera que bota para arrancar a trilha. De leve, eu vou dando uma olhadinha aqui. Vou passando a pinça aqui no cantinho para ver se a solda está soltando. Olha aí. Não soltou ainda. Quando a solda, está vendo? Amoleceu já. Então, eu consigo tirar o componente facilmente agora. Tirei um. Tirei outro. Ok. Digamos que essa solda aqui estivesse ruim. Uma solda velha. O que é que eu recomendo vocês a fazerem quando tirar e ver que a solda está uma solda velha? Olha só. Aqui está a pontinha do meu ferro de solda. Eu venho com a solda. Derreto a solda aqui em cima. E estanho aqui. Viu só como ficou diferente? Vou lá. Limpo a ponta do ferro de solda na esponja vegetal. Volto aqui. E faço novamente. Mais um pouquinho. Viu aí? A solda ficou bem estanhada. Feito isso, galera. Por exemplo, caso seja uma solda velha. Se é uma solda nova, não precisa. Você pega um pedacinho do papel. Agora eu vou voltar aqui o zoom. Pega um pedacinho de papel higiênico. Você vai molhar ele aqui no álcool. E vai lá no local. E dá uma limpada. Olha só como ficou. Está vendo? Ficou limpinho. Não tem quem diga que aí tinha dois componentes. Não é mesmo? Olha aí. Limpinho, limpinho. E aí, vamos dizer que a gente pegou os capacitores. E vamos trocar. A gente pega lá um pouquinho da pasta. Derrete aqui. E vamos lá. Como a gente colocou a solda com chumbo. Você vai ver que ela vai entrar em fusão bem mais rápido do que a outra. Vamos colocar um primeiro. Ó, viu? Entrou em fusão. Eu dou dessa dançadinha aqui. O componente vai sentar melhor. Vou aqui no outro. Aproveito que a solda ainda está fundida. E dou essa sambadinha no componente. Pronto. Tirei aqui. Você vê que ficou um excessozinho de solda nas laterais. Como é que a gente faz? Limpa-se a ponta do ferro de solda. Na esponja vegetal. Você vem aqui, ó. Vou mudar um pouquinho a posição para ficar melhor para mim. E, ó. Passa-se. Ferro de solda. Para tirar o excesso. Ficou um excessozinho na ponta. Você vai lá e limpa na esponja. Volta aqui novamente. Tira o excesso. E limpa na esponja. Ok? Então, se você for ver... Está aí. Está ressoldado. Aí a gente pega mais um pouquinho de álcool isopropílico. Coloca em cima. E vai com... O papel higiênico. E dá aí... Aquela velha lustrada. Está aí os componentes trocados. Ressoldados. Com a solda brilhosa. Deixa eu voltar um pouquinho o zoom aqui. Olha só. Viu? Beleza. Vamos ver agora um outro componente. Por exemplo... Esse PQ71. Eu acho que eu não apresentei para vocês... Essa chapinha aqui. Deixa eu voltar aqui o zoom. Eu uso uma chapinha dessa. Por que eu uso a chapinha dessa? Quando o componente está no canto... Para evitar que esse componente acabe queimando... Às vezes a manta, a antistática... Ou então o próprio compensado... Eu coloco ela aqui, olha... No cantinho. Para evitar que esse calor atinja... Essa extremidade. Então, eu vou dar o zoom aqui. Eu vou mostrar a vocês como trocar esse componente aqui. Mais uma vez. Eu pego um pouquinho de pasta... Vou lá, olha... Derreto aqui em cima do componente... Para facilitar o meu processo de soldagem. E eu vou... Aquecer... Até a solda fundir. Passar a pinça aqui nas perninhas... Eu vou ver quando a solda fundir. Normalmente eu recomendo a vocês fazer o seguinte. Vou até dar uma pausa aqui... Para mostrar para vocês. Eu vou mudar a posição... Para ficar melhor para mim... E eu poder mostrar para vocês uma coisa. Pronto. O que acontece? Você tem que ficar na posição... Em que você consiga pegar o componente assim. Onde você não vai forçar... As perninhas do componente. Então, eu vou aqui... Jogando calor... Esperar... A solda fundir... A câmera interrompeu aqui a gravação, galera. Continuando aqui... Aquecer aqui o... O componente... Quanto mais diretamente você aquecer... Mais fácil ele vai sair. Então, se eu colocar na posição muito assim... Ele vai demorar mais a sair. Se eu colocar na posição mais assim... Ele vai sair mais fácil. Então, eu vou colocar ele na posição assim. Aqui, soltou. Ok? Está aí ele. Removido. O pino 1 desse componente está aqui. Aquele capacitor que a gente trocou... Aquele capacitor... Não tinha um pino 1. Esse aqui tem. Pino 1 é essa setinha aqui. Então, a gente vai lá... Fazer o estanhamento... Dos pads. Vou lá, ó. Estanhei. Limpo a ponta do ferro de solda... Na esponja vegetal. Vou lá no papelzinho higiênico. Molho o álcool nele. Vou aqui, ó. Limpo. E olha só como fica, ó. Fica perfeito. Limpinho, limpinho. Olha só. Viu? Vou lá. Pego um pouquinho de pasta. Só um pouquinho, galera. Porque tem um pessoal que literalmente banha a placa de pasta. Ó. Coloco só nesse local, ó. Um pouquinho de pasta. Vou no componente. O componente tem a marcação do pino 1. Se você for ver... Tem a marcaçãozinha do pino 1. Fica... Tá na posição certa já. Mas caso você se confunda, você dá uma olhadinha. Então, eu volto aqui, ó. Coloca ele... Nem coloca na posição certa, ó. Olha só o que vai acontecer. Eu vou jogar o calor nele. Quando a solda entrar em estado de fusão, eu vou conseguir soldar com a maior facilidade possível o componente. Ó. Viu só? Olha só. Tô tendo dificuldade que eu tô olhando pela câmera. Tá um pouco ruim. Agora, como ele saiu da posição, eu vou ter que olhar visualmente aqui e ver qual a posição do pino 1. Pronto. Já olhei aqui visualmente. Colocar na ponta da pinça e voltar ele aqui. Pronto. Essa posição. Eu vou olhar aqui diretamente pra ele, porque eu tava tentando olhar pela câmera e eu acabei me atrapalhando. Ó. Viu só? Tá aí. Aí o que acontece? Quando é componente assim de perninhas, eu recomendo você a fazer o seguinte, ó. Espere aí esfriar um pouquinho. E você vem com a ponta do ferro de sódio e faz isso, ó. Cuidado pra não ficar a solda fechando o porto nas perninhas. Por que você faz isso? Porque você reforça a solda, caso a solda não tenha ficado bem soldada. Você vai lá, pega um pedacinho de papel higiênico, papel toalha também serve, coloca um pouco de álcool e dá aquela velha limpada. E tá aí o componente trocado perfeitamente. Tá ok, galera? Vamos ver agora esse resistorzinho SMD. Como é que a gente tira ele, ó. Aproveitar que a gente já tá aqui. É a mesma coisa, galera, ó. Se a gente vai jogar o calor, vai vir aqui com a pinça. Ó. Já tinha um restinho de pasta aqui na ponta da pinça, então não precisei nem colocar. Ó. E ele vai dessoldar, ó. Resistor não vai ter polaridade. Então não tem essa de pino 1. Olha só. Tá aqui o resistor, vou botar ele bem aqui. Vou lá. Por exemplo, isso aqui você vai fazer mais quando a placa estiver oxidada. Mas você vai lá, ó. Coloca um pouquinho de estanho. E, ah, fechou curto. Olha só a importância da pasta. Viu só? Coloquei um pouquinho de pasta e pronto. Eu vou lá pegar o componente. Coloco ele novamente na posição. Quando a placa é de voxidado, dificilmente o componente vai estar bom. Às vezes é interessante você trocar o componente, porque ele perde as suas propriedades até a capacidade de soldar. Olha só. Quando a solda está líquida, o componente samba em cima, ele dança em cima da solda. Isso é bom, ó. Porque ele vai procurar a acomodação perfeita dele, ó. Ok? Vou mostrar para vocês como é importante a gente utilizar a pasta de solda nos momentos de soldagem. Limpar aqui agora. A gente fazendo isso, a placa fica limpa, ó. Não tem quem diga que a placa foi trabalhada. E fica algo bem limpo mesmo. Por exemplo, dá para perceber que foi trabalhado nesses componentes? Olha só. Não tem quem diga que aqui foi mexido, né, galera? Pois é. E a placa, ó. A placa não escureceu. Vou voltar aqui. A placa não escureceu. Está a coloração normal. Porque utiliza a estação em uma temperatura bacana. Ok? Agora vamos simular que eu não vou usar a pasta de solda na remoção de um componente. Vou escolher aqui um componente. E eu não vou utilizar a pasta de solda na remoção dele. Vocês vão ver aqui a importância da utilização da pasta de solda. Ou do fluxo. Esse componente aqui é o eleito. Esse aqui. Esse é um circuito integrado. Vamos ver como é que vai ser a soldagem, a remoção e a soldagem sem utilizar um pingo de pasta de solda. Vocês vão ver aqui. Vou aquecer ele agora. Vou vendo se a solda está dessoldando. Está entrando em fusão. Já está entrando em fusão. O componente soltou. Ok? Está aí o componente removido. Agora digamos que eu queira ressoldar ele. Eu vou lá. Coloco ele de novo no lugar. Saiu do lugar. Por quê? Se eu estivesse com a pasta colocada, ele não teria saído voando. A vazão do ar aqui não é tão forte para o componente sair voando. Então, a pasta já teria ajudado nesse ponto. Detalhe. Uma coisa, uma dica importante. Quando é um CISinho desse, nós temos a marcação do pino 1. Você está vendo aqui? Pino 1. E debaixo, em cima do CI, nós também temos a marcação. É que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas está lá. Tem uma bolinha. Não sei se vocês conseguem perceber. Tem uma bolinha em cima do CI. Está na posição até correta. Ao virar o CI, nós vamos ter aí. Um dos lados dele tem um chanfrado. Aqui. Está vendo? É quadradinho, quadradinho, quadradinho. E aqui é cortado essa ponta. Essa ponta está indicando o quê? Bem, o pino 1. Para onde deve estar virada essa setinha aqui. Então, eu vou lá. Já que está assim. Então, eu vou virar aqui. Então, eu vou posicionar ele. E vou ressoldar ele. Olha só. O vento foi e levou novamente. Então, eu vou ter que ressoldar ele segurando ele. A solda está entrando em fusão. Então, eu vou posicionar o componente. Teoricamente, está na posição correta, né? Mas, se a gente for ver... Deixa eu voltar aqui um pouquinho o zoom. Pegou. Olha só. Não ficou em uma posição 100%. Está meio tortinho. E aqui também. Está ok. Então, ficou ainda um pouquinho torto. Está um pouco torto aqui. Ficou um pouquinho para cima. Agora, eu vou mostrar para vocês como essa soldagem... Isso daqui é porque eu tenho experiência, pessoal. Aí, ficou quase posicionado. Porque, senão, teria ficado curto entre as perninhas. Teria ficado fora de posição. Por quê? Porque a pasta em solda... Eu vou remover aqui agora. Ou o fluxo de solda também. O fluxo de solda é mais puro do que a pasta de solda. Só tirando uma dúvida. É um material mais puro que você pode estar utilizando na soldagem. Normalmente, ele é mais utilizado para as soldagens de BGA. Porque ele é um pouquinho mais caro. Normalmente, eu utilizo mais quando é para fazer um BGA. Quando são soldados assim, eu utilizo o fluxo de pasta no mesmo normal. Que é R$10,00 em qualquer eletrônico. R$8,00. Mas, o fluxo é mais puro. Existem os chamados fluxos no cleaner. Então, que eles, no caso, não precisam ser limpos após a utilização. Então, eu vou colocar um pouquinho de pasta aqui. Não só vou fazer isso. Mas, eu vou estanhar... Essas perninhas aqui. Galera, normalmente não mexam nessa solda aqui do meio. Porque essa daqui já é uma dosagem correta. A outra quantidade fica debaixo do chip lá. Então, você vai mexer nessas perninhas ao redor. Como assim? Então, eu vou lá. Coloco um pouquinho de solda na ponta do ferro. E vou aqui, ó. Vou lá. Dou uma renovada limpo. A ponta do ferro de solda na esponja vegetal. Renovo a solda na pontinha do ferro. Lembrando que é só um pouquinho. É só uma gotinha. Você vai lá, ó. Ok? Ah, e se eu triscar aqui no meio, como é que eu vou fazer? Você vai utilizar a malha de soldadura para sugar o excesso de solda que cai aqui. Porque esse excesso de solda vai acabar espalhando quando o chip for colocado ali. Então, eu venho aqui. Limpo. Esse excesso de solda vai acabar espalhando e fechando curto. Você vai queimar aí. Pode correr risco de até queimar a placa-mãe. Essa brincadeira. Então, eu boto um pouquinho de pasta. E venho com o componente na posição correta. E coloco ele aqui. Olha só como é interessante, pessoal. Eu vou colocar, vou aquecer. Você vê que ele está todo torto. Eu não me preocupei em posicionar ele corretamente, na posição certa. Só o pino que estava voltado para o lado certo. Mas, por que isso? Porque quando a solda derreter, eu vou ter mais facilidade em ressoldar ele. Olha só, a solda está entrando em fusão. Olha só isso. Está vendo? Está vendo? Olha só. Chega um ponto em que o componente se acha. Olha só. E fica mais fácil. Eu puxo ele e ele volta para o lugar. Está vendo? É a posição correta dele. Então, ele se auto-posiciona. Claro, com a ajudinha que eu vou dando nos toquezinhos. Mas, ele fecha o contato perfeitamente na posição extremamente precisa. Com a ajuda da pasta. Então, eu vou lá. Pego um pedacinho de papel higiênico ou papel toalha. Espero a placa esfriar um pouco. Jogo ou na placa ou num pedacinho de papel higiênico. E, olha. Dou aquela limpada. E está aí o componente trocado perfeitamente, sem fechar curto. Olha só. Tudo posicionado certinho. Está vendo? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Continuando. Continuando. Vamos remover um transistor desse. Como é que a gente faz? Vocês vão vendo, pessoal, que uma técnica serve para diversos componentes. Eu vou posicionar ele assim. Porque, senão, eu vou jogar calor em cima desse capacitor que está aqui. Então, eu vou posicionar aqui. Nesse daqui, eu consigo pegar assim. Então, não tem problema. O problema está quando você corre o risco de empenar as perninhas do componente. Olha. Já dessoldou. Removi o componente. Vou lá agora. Limpo a ponta do ferro de solda. Sempre limpando a ponta do ferro de solda. Ah, por que eu não coloquei pasta? Porque no transistor como esse, não precisa ser colocado de primeira. Então, eu vou colocar agora. Vou lá estanhar as perninhas. As trilhas. Olha só como fica bonito. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Que eu me perdi agora. Pronto, aqui. Olha só. Então, limpo a ponta do ferro de solda. Coloco um pouquinho de álcool. Limpo aí a região. Olha só como ficou. Ficou limpinha, limpinha. Solda nova, trocada. Coloco um pouquinho de pasta. Por que que eu limpo a pasta e coloco ela novamente, pessoal? É porque essa pasta que você utilizou, ela está cheia de impurezas. Porque você fez a limpeza da placa. Então, você coloca uma pasta nova para ela estar limpinha, sem impurezas. Olha aí. Então, a gente vem aqui. Lembrando, ó. Aqui está a marcação do pino 1. Aqui tem um restinho de papel. Limpar a ponta da pinça. Aqui, esse chanfrado e esse tracinho mais grosso, é a indicação do pino 1. Beleza? E no componente, nós temos aí a marcaçãozinha. Essa bolinha, ó. Indica o pino 1. Eu vou aquecer aqui agora, ó. E olha só. Facilmente eu vou conseguir ressoldar esse componente. Viu só? Olha só. Beleza? Aqui eu espero a placa esfriar e dou aquela tradicional limpada na placa. Ok, galera? Vamos lá. Coloco um pouquinho de álcool. Um pedaço de papel higiênico ou papel toalha. E vou lá e limpo. Tiro assim o excesso. Está aí, ó. Componente trocado. Soldazinha original. Qual a diferença dessa solda que eu fiz com a solda do lado? Na realidade, a solda que eu fiz está até mais bonitinha. Ok? Então, fica uma solda bem feita. Uma solda perfeita. Agora, eu queria mostrar para vocês a utilização de outras coisinhas. Como, por exemplo, a malha de soldadora. Vamos simular aqui um uso da malha de soldadora. Vou pegar aqui uma placa agora. Aguarda só um momentinho. Vou pegar uma placa onde vocês vão ver a utilização dessa malha. Então, eu tenho aqui uma placa sucata. e vamos simular que nós fizemos a troca desse componente e ficou nele um curtozinho, bem que assim, ó, de solda. Vou fazer aqui. Olha só. Pronto. Então, digamos que eu fiz aqui a ressolda desse componente. Olha só. Vou botar a solda bem aqui assim. E aí, ó. Olha só a importância da pasta de solda. Ó. Se eu tentar puxar essa solda, ela não vai vir nem com resa brava. Ó. Ela não vai vir, ó. Eu vou tentar puxar ela, ela não vem. A partir do momento em que eu coloco um pouquinho de pasta, olha só o que acontece. Tá vendo? A solda começa a vir. Você inclina ela um pouquinho também, ó. A solda vai descendo. Então, eu vou juntar o excesso todinho aqui, ó. Nesses pads. Então, aqui, como é que eu vou tirar isso? Eu posso tirar ou com o sugador. Eu vou colocar, então, o meu sugador aqui em cima. Eu vou tocar o ferro de solda. Eu venho com o sugador. E puxo. Eu junto mais um pouquinho. Venho com o sugador, ó. Puxo. E aí, ó. Vai sobrando só um pouquinho. Eu vou tirando esse excesso. Viu? Saiu. Com o sugador. Ó. Coloco mais um pouquinho de pasta aqui. E pronto. Olha só. Tirei todo o excesso de solda. Mas eu não quero fazer essa solução com o sugador. Embora, aproveitei aqui e mostrei a utilização do sugador. Você aperta o pino. Ele cria um vácuo. E, ó. Quando você solta o pino, ele suga. Tem que ter cuidado porque, normalmente, o sugador, ele fica com um restinho de solda dentro dele e cai na superfície da placa. Mas vamos lá. O intuito aqui é fazer isso utilizando a malha de soldadora. Então, eu vou colocar aqui, novamente, um pingo de solda. E eu vou utilizar a malha de soldadora para limpar isso daqui. Então, eu pego aqui a pontinha da malha. Sempre lembrando, galera. Coloca um pouquinho de pasta de solda. Ou um pouquinho de fluxo. Agora, eu perdi a pinça. Tá aqui. Achei. Você coloca um pouquinho de pasta para facilitar aí na hora da utilização da malha. Não peguem diretamente na malha. Utilizem ela. Segurem ela com a pinça. Porque ela esquenta bastante. Então, eu venho aqui, ó. E dou esse toque aqui por cima dela. Com a ponta do ferro de solda. E aguardo ela entrar em ação. Quando ela aquecer o suficiente, ela vai aquecer e vai transferir esse calor para a solda. Fazendo com que a solda entre em estado de fusão. Então, a solda fundindo vai, então, mergulhar dentro da malha. Olha só o que está acontecendo aí. Está vendo a malha puxando? Olha aí. Isso é a malha puxando. Eu, então, vou fazendo só isso, ó. Fazendo, ajudando ela a sugar o excesso de solda. E olha aí o que acontece. Viu só? Então, eu dou aqui só uma estanhadazinha para resolver finalmente. E está aí, ó. A malha puxa o excesso da solda. E aí o componente fica limpo. Esqueci de apresentar para vocês também uma outra peça muito importante, que é a escova antistática. Uma escovinha mesmo. Vou pegar ela aqui. A minha escova antistática já está pedindo um arrego. Ela está bem gastazinha. Mas ela serve muito para aqui, ó. Você coloca o álcool e vem com ela, ó. E dá a escovada. Após a escovada com o álcool, você vem com o papel higiênico e limpa. Olha só como ficou bem feito, ó. Viu só? Deu até a diferença dessa solda aqui da parte que a gente mexeu para a outra parte. Olha aí. Ficou bem estranhado. Ok, pessoal? E aí E aí Obrigado.